Balad significa minha terra, representando aquilo que é simples, do cotidiano. O taxim tem o poder de levar a bailarina ao mundo espiritual, através de uma composição lenta e sem métrica. Já o saíd é o ritmo característico de uma alegre dança folclórica, onde mulheres egípcias eventualmente pegavam os bastões de trabalho dos homens para brincar e dançar. Coreografia, professora Carol Ozziek. Coreografia, professora Carol Ozziek Coreografia, professora Carol Ozziek. Coreografia, professora Carol Ozziek. Coreografia, professora Carol Ozziek. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto